O prazo para o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2021, com desconto de 10%, termina nesta sexta-feira, dia 15. Depois dessa data, os tocantinenses têm até o dia 15 de outubro para realizar o pagamento do imposto, mas sem o desconto. Quem optar por parcelar pode efetuar o pagamento em até 10 parcelas mensais, desde que o valor da parcela não seja inferior a R$ 400,00 no caso de pessoa jurídica e de R$ 200,00 no caso de pessoa física. O documento só é emitido após quitar a última parcela. Para pagar o IPVA, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento, o site cfaz.to.gov.br e imprimir o documento de arrecadação da receita estadual, informando o número do RENAVAN, a placa do veículo e o CPF do proprietário. Atualmente, o Tocantins conta com uma frota de mais de 700 e 500 mil veículos, segundo dados do DETRAN, e o IPVA é calculado conforme o valor de mercado do veículo do proprietário.